Música 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 Gabi, quanto é? Música Para trazer? Música 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 Eu vi a margarina nos dutos de ventilação, eu vi. ...e então me diz que você engenheu ...e aí tem função de engenheiro nesse jogo ...e aí está a mequitada ...to joão no magasino ...emérsseis ...to joão em primão ...e aí é aqui ...e aí tá aqui ...e aí tá aqui ...e aí tá aqui ...e aí ...cê se vergonha ...e aí ...nei a chá de supor ...me ma... ...ué Gabi hein gente Olha aí ...deixa ver se eu achar ...e o que você é isso Foi a Gabi, vou botar. Foi a Gabi, pronto. Não dá pra... Só os fantasmas conseguem ler. Tá? Não, moleque. Foi a Gabi. Laranja de prova. Ana, não dá pra entender o que você tá falando. Porque você já morreu. Senão seria fácil. O fantasma... Chug, Gabi, pronto. Não deu tempo. É, não tem. Como que? Que você jogasse comigo. Eu não tô pensando que eu ia salvar o... Minha mãe liberou um... Um espacinho que eu vou tentar. Nossa, eu tô de raça, sabe? É, agora você virou um anjo. É, você virou um anjo. Você pode proteger as pessoas. Assim que... Eu posso proteger? Uhum. Assim que... Você... Aí a pessoa... Qualquer pessoa. Se você chegar perto... Você pode pensar e a pessoa vai ser protegida. Uhum. Por uns segundos. Vai... Você vai... Você vai... Tipo, dar um escudo pra... Pessoa. Tá assistindo. Matou. Ciano. Bora, roxo. Rosa. Foi. Agora é só um anjo pra baixar. Depois. Depois o quê? Sei lá. Rosa. Depois rosa. Todo mundo botou no pretinho. Rosa. É o roxo. Com certeza. Rosa, eu não me apostou. Acho que é o roxo. Porque o outro gato tava falando. É o roxo. Aqui, ó. Protege. Quem? Protege o homem. Não, você não protegeu. Tem que ficar... Quando você estiver perto da pessoa. Não, você não protegeu. Não, você não protegeu, ó. Tem que ficar muito. Aí você me postou. Batei, dígai. Aí vai... Eu acho que é o roxo. Oroxo agora. Oroxo. Entendi. Metafora. Metafora. É, é por causa do... Metafora. O negócio aí que gosta. Que aí o... O negócio pode se transformar em qualquer pessoa. Entendeu? Uhum. E a meta, amor. Escarra, 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 escarra. Eu já joguei esse daqui, ó. B1, culpado todo mundo. Culpando todo mundo. Eu já joguei esse daqui, ó. É igual a música, só que... Só que com chat de voz. Tá fácil. Confiar. Ele não postou. Até saiu do jogo de... O bravo. Tá, ainda tem um impostor. Agora vai demorar pra eu proteger alguém. No escudo. Mas isso aí eu tô protegendo. Não ia indo, né? Psss. Pô, deixa eu... É a Gabi que eu não tenho... Não tenho... Sim, eu sou não. 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 Ah, Bel, o que isso? Volta aqui. Tô de ouro em você. Gabriela. Oi. Falei aqui na cozinha, tá muito mais rápido. Aqui não tinha carregado nem 30. Aqui já tá... Já tá no 6.